Senhoras e senhores, vamos trabalhar hoje sobre racismo e injúria racial. No racismo, o sujeito racista que pensa que existe uma superioridade entre a raça branca, entre as pessoas, desculpa, a raça só existe uma, a raça humana, entre pessoas brancas e pessoas negras, o racista, ele age impedindo coisas ou agindo pensando numa coletividade, num grupo. Vamos dar um exemplo, o elemento proíbe a entrada de negros num restaurante, ele não está agindo especificamente contra uma pessoa, ele está pensando no grupo de pessoas negras, na coletividade negra. Ou dentro de uma empresa, num serviço público, ele impede que pessoas negras tenham acesso ao trabalho, ele está pensando numa pessoa só? Não, ele está impedindo uma pessoa de um grupo que ele considera inferior. Está sacando a ideia? Isso é racismo. Ele impede que aquela pessoa negra tenha o mesmo salário que um branco. Ele impede que uma pessoa naquela empresa ou no serviço público tenha tratamento igual ao da pessoa branca. Embora ele esteja agindo contra aquela pessoa que está sofrendo, na verdade ele está fazendo contra um grupo inteiro, coletividade. Isso é racismo. Mas e na injúria racial? É aquilo que você vê pipocando na mídia, na televisão quase todo dia. É quando você, que é um sujeito inferiormente, de inteligência inferior, intelectualmente deprimente, se dirige especificamente para alguém e fala horrores para ele só porque ele é negro. Chama de macaco, cabelo duro, sei lá, você é não sei o que e tal. Tem esse tipo de véssimo todo dia na televisão. Aquilo não é racismo para a lei. Aquilo é injúria racial. Primeira diferença no tempo de cadeia. No racismo, quando eu cometo contra uma coletividade, olha, aqui nesse coletivo não entra negro, nesse elevador não entra negro, eu estou agindo contra um grupo, contra uma coletividade, a maior penalidade é dois a cinco anos de cadeia, reclusão. Na injúria racial, a maior é um a três anos. Senhoras e senhores no Brasil, ninguém que tem, que é réu primário, tem residência fixa, trabalha, vai para a cadeia de um a quatro anos. Ah, mas é de dois a cinco. O juiz vai lá, bota de dois a quatro, dois a três, e vai para o Código Penal, o advogado dá uma olhadinha lá, tem os benefícios criados pela lei, uma invenção de advogado nem de juiz, é dos deputados e dos senadores, dizendo que há uma pena alternativa. Vai lá para a cesta básica, não nesse caso, obviamente, mas tem lá o serviço comunitário, cadeia. Nesse caso, no Brasil, nunca. E isso continua mantendo a impunidade para os imbecis que acham que há uma superioridade entre a raça humana em virtude da cor. Se eu não sofro a penalidade, se eu não pego cadeia, quando terminar aquele processo, se eu tiver uma outra oportunidade de fazer, aquele imbecil vai fazer. Por isso, eu defendo que, dez anos a pouco, para imbecis que tratam pessoas de maneira desigual, humilham só em função da cor. Outra diferença, imprescritibilidade, não sei nisso, DMAIs, imprescritível. E não é afiançável. Quando você comete crime de racismo contra um grupo, contra a coletividade, ele é imprescritível e inafiançável. Traduz, imprescritível. Se você comete esse crime hoje, daqui a cem anos você pode ser processado. O direito de ele processar não dorme, não morre, não acaba. Imprescritível. Inafiançável. Se eu sou preso em flagrante, não tem aquele benefício de eu pagar uma quantia estipulada pelo juiz ou pelo delegado, dependendo do caso, para responder o processo em liberdade. Não rola isso. Já na injúria racial, ele é inafiançável, ou seja, não vai rolar aquele lance de você ir para casa depois que for preso em flagrante pagando uma fiança, é inafiançável, mas a prescrição dele termina em oito anos. Quer dizer o quê? Que você tem que ter tempo certo para processar o imbecil que ele cometeu injúria racial. Ele chama de preto, ofereceu uma banana e tal, tal, tal. Você não deveria estar aí porque é negro. Se a injúria racial está se dirigindo especificamente para você. Quantos anos você tem para processar esse ordinário? Oito anos. Portanto, é prescritível. Em oito anos, você tem que processar esse ordinário para pelo menos ele sentir o dessabor de um processo criminal. porque cadeia mesmo difícil. Isso é péssimo para o nosso país completamente racista.